Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma receitinha de mãe e hoje a nossa receita é mega super fácil vou estar ensinando a fazer um pudim de paçoquinha, gente, que fica muito bom, fica uma delícia eu falo assim porque eu já fiz esse pudim e não sobrou nada, foi o maior sucesso aqui em casa e eu tenho certeza que será sucesso aí na casa de vocês então sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha para começar a nossa receita, pessoal, nós vamos começar pela calda aqui na panela nós vamos colocar uma xílica de chá de 240 ml de açúcar vamos acender o fogo na hora que começar a derreter o açúcar, a gente começa a mexer, tá bom? como vocês podem ver, já começou a derreter o açúcar agora vamos começar a mexer até dissolver completamente o nosso açúcar tá vendo, pessoal? Derreteu full completo o nosso açúcar agora a gente vai acrescentar meia xílica de chá de água agora a gente vai deixar aqui até derreter, né? o nosso caramelo formando a nossa calda e sempre dando uma mexidinha, tá bom? e a nossa calda já está pronta olha só, pessoal, que calda maravilhosa agora a gente vai desligar o fogo e dar continuidade à nossa receita bom, pessoal, para começar a nossa receita é muito fácil aqui no litro picador nós vamos colocar duas xílicas de chá de leite as minhas xílicas é de 240 ml quatro ovos uma caixinha de leite condensado é uma receita fácil, prática, gente vocês podem estar fazendo aí no seu dia a dia, né? ou no almoço, depois do domingo, com a família, com os amigos é tudo de bom, pessoal não gasta muito vamos também colocar aqui oito paçoquinhas vamos bater por cinco minutinhos deixei bater por cinco minutos agora vamos transferir para a forma bom, gente, aqui eu tenho essa forma de 24 centímetros transferi a calda para cá passei na lateral, tá bom? tanto por aqui como por dentro, né? para facilitar na hora da gente desinformar o seu dia agora vamos colocar aqui, né? agora nós vamos levar ao forno e banho-maria é a 180 graus eu vou estar marcando os minutos que vai ficar assando e depois passo para vocês vamos lá bom, pessoal, o nosso pudim já esfriou ele ficou assando por 45 minutos mas depende do forno, ele pode ficar um pouco menos ou até um pouco mais, tá bom? coloquei uma faquinha aqui, ó de mesa, passei na lateral para poder ajudar a soltar, tá bom? bem fácil, ó só para soltar as beiradas já está frio agora vamos desenformar bem prático e fácil, né? então essa foi a nossa receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado faça aí na casa de vocês que com certeza é sucesso garantido mega beijos fique com Deus e até a próxima tchau